Não há reforma relevante que não seja comandada pelo chefe de Estado e pelo chefe de governo. Nós não vamos ter reforma política em que o chefe de Estado e o chefe de governo concilie de forma objetiva com a sua liderança e com legitimidade um ambiente entre poucos partidos políticos, quando digo poucos, sete ou oito partidos políticos, que represente 80% da representação nacional. Acho que os últimos movimentos tendem, e aí um exemplo é a União Brasil, um exemplo de diálogo sobre nós de federações, começa a haver uma possibilidade, nós temos em mais uma ou duas eleições uma diminuição, uma concentração maior de partidos políticos. Mas, sem um presidente da República, um chefe de Estado e governo que encabece as reformas necessárias, a reforma da Previdência, a verdade é que aconteceu, apesar do presidente da República, que na última hora ainda tirou 20, 30, 40 bilhões dela por oposições e formações corporativistas. Aqui, Duarte Nogueira, prefeito de Iberão, foi deputado, não se conheceu de perto o que era o deputado com a cabeça corporativista Jair Bolsonaro. E, por último, Roberto, eu não tenho ilusão em relação à pulverização, nós vamos ter pulverização no campo do centro. A questão do tamanho dela, nós podemos ter duas, na minha opinião, até três delas. Quando digo três, três reais, não estamos falando de 50 partidos que tenham registrado candidatório. Até três reais, eu tenho a intuição de que, havendo algo consistente, a partir de julho, agosto e setembro, deve haver um movimento natural do eleitor buscar aquele que enxerga como alternativa de buscar o lugar do segundo turno. Eu acho que nós vamos ter candidato com 16% que pode terminar com dois, com o surgimento de alguém de voto outro. Eu tenho intuição e esperança que, se nós conseguirmos chegarmos até o patamar de três candidaturas relevantes de centro, nós podemos fazer com que uma delas chegue como alternativa escolhida pelo eleitor ao final do processo. E aí